Você acredita no poder da oração? 100 mil habitantes de uma cidade do interior do estado do Rio fizeram uma corrente de pedidos pela recuperação de um jovem que sofreu um grave acidente de moto. E foi depois de uma prece dentro da UTI que o paciente despertou do coma. Um milagre? Veja na reportagem de hoje da série Cura Pela Fé. A força que move o grupo religioso em maior crescimento no país nasce das palavras. Do poder que os evangélicos acreditam a elas. Pedir e acreditar para receber. Imagine uma cidade inteira em vigília. Qual o poder de 100 mil habitantes em oração? Maio de 2009, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Um jovem morador em coma profundo após um acidente de moto recebeu a força da fé de seus conterrâneos durante 15 dias. E contrariando todas as previsões médicas, essa é uma história com final feliz. Tudo bem, Renato? Prazer. Oi, prazer. Aline, tudo bom? Para contá-la, nós viemos ao encontro do protagonista. Um rapaz de 26 anos que mora com a família e acaba de ficar noivo. Não faltam planos para Renato Gabri. O livro já saiu. E pra ele é apenas o começo de uma empreitada ambiciosa. Usar o próprio testemunho como prova dos milagres de Deus. Quando eu acordei do coma, num primeiro momento, eu não lembrava nem quem era eu. Vocês acham que o Renato parou de andar de moto depois do acidente? Chegamos ao local do acidente, que está perto de completar seis anos. Hoje, a rua é asfaltada, não há mais paralelepípedo e nem buracos, como que interrompeu o caminho do então estudante de direito. Eu fui andando por aqui, quando de repente, pá! Ela ficou presa no buraco, eu fui voando por cima da moto, então a capacidade se soltou e eu caí. O diagnóstico foi de traumatismo crânioencefálico gravíssimo. Aquela noite era plantão do doutor Agostinho. Pode dizer que de fato o Renato ficou muito perto da morte, doutor Agostinho? Não só naquele dia em si com relação ao trauma, mas também pelas complicações que vieram posteriormente, sobretudo no contexto infeccioso. Convulsões e um quadro de infecção general.